Essa palavra é tão importante e o significado que ela evoca é tão próximo a nós que nós precisamos inventar mais muitos, muitos sinônimos pra ela. Quer ver? Querer, aspiração, cobiça, cupidez, avidez, febre, gana, ânsia, apego, anseio, ambição, fome, apetência, apetite, sede, lubricidade, tentação, tesão, desvolúpia, fantasia, excitação, propósito, pretensão, desígnio, intento, anelo, intuito, capricho, cisma, levaneio. Gente, oi gente, bem-vindo de volta aqui a nossa playlist do vocabulário filosófico, você está no Luftballung. Essa é a letra V e a palavra é vontade. Essa palavra atravessa toda a história da filosofia, remetendo a alguns gregos, atravessando Agostinho, Tomás de Aquino, atravessando a modernidade com, por exemplo, Spinoza, chegando na idade contemporânea, com Nietzsche, com Foucault, com Deleuze, a psicanálise, tantos outros. Mas eu quero focar com vocês hoje num conceito mais arraigado na filosofia de Schopenhauer. É ele que ajudou a desenvolver a ideia de vontade de uma maneira mais ampla, universal e também metafísica. É por isso que eu escolhi a teoria do Schopenhauer para falar com vocês sobre vontade. O Schopenhauer, ele herda do Kant a noção de entender e enxergar a vida meio que dividida entre aquilo que ela é para nós, a realidade para nós, e a realidade em si mesmo. Aquilo que eu já expliquei nesse vídeo que está aqui, que é o número e o fenômeno para Kant. O Schopenhauer, ele parte daí, mas ele avança nas explicações, dizendo que até tem sentido o Kant dizer que a realidade em si, ela é afastada de como nós a vemos, de como nós a enxergamos. Porém, se em Kant nós nunca vamos encontrar de forma satisfatória o número, porque ele está afastado de nossa interpretação. Já aqui no Schopenhauer, essa realidade em si, ela passa por nós, mesmo que nós não a alcancemos totalmente. E essa realidade em si, ele vai chamar de vontade. Esse conceito, ele trabalha no livro dele chamado O Mundo como Vontade e Representação. Então, para o Schopenhauer, o mundo, ele é duplamente entendido por nós seres humanos. Primeiro, o mais básico do entendimento em relação à realidade é a representação ou a reapresentação. Uma apresentação de novo, aparente para nós. Como nós entendemos através da aparência, como nós recebemos através da aparência a realidade. A diferença aqui do Schopenhauer, por exemplo, do Kant, é que no Kant, essa aparência que ele vai chamar de recepção fenomênica, ela é de uma forma universal. Todos os seres humanos deveriam receber a realidade de uma única forma. Já o Schopenhauer, ele diz que as individualidades, elas modelam as representações. Ou seja, nós entendemos as realidades a partir de nossas corporeidades, de nossas individuações, de nós como indivíduos. Então, um mesmo filme será entendido por diversas pessoas de diversas maneiras. Uma mesma comida será recebida de diversas maneiras. Cada um representa a realidade de uma forma. Eu tenho certeza que se você conversar, por exemplo, com alguém que viveu o mesmo evento que você, talvez um final de campeonato, talvez uma festa surpresa, a perda de um parente, quando você estiver conversando sobre como você recebeu aquela situação com uma pessoa que também recebeu aquela situação, a sua percepção da realidade será bem diferente da outra. Você enxergará com mais alegria, com mais princesa, com mais cores conceituais, com menos cores conceituais. Você a marcará no seu coração, nos seus afetos, nas suas memórias, nas suas lembranças diferentes dos outros. Por isso, aqui também, e em outros pontos, o Schopenhauer deu abertura, por exemplo, para a teoria psicanalítica, como Freud, Jung, e também ele inspirou, em algum momento, o Nietzsche e tantos outros pensadores depois dele, inclusive o nosso autor aqui brasileiro, Machado de Assis, na literatura. Bem, a representação, então, é como nós percebemos uma das maneiras com que nós percebemos o mundo. A outra é a vontade, o desejo, é como nós, essa vontade minúscula, é como nós nos empenhamos no mundo, como nós nos movimentamos no mundo. Essa vontade no homem, ela pode ter três sentidos, por exemplo. O primeiro é o sentido inteligível, que é a vontade em nós, como nós a percebemos, os nossos desejos que nós pensamos sobre eles. O segundo é a vontade, então, posta no mundo, é a empírica, aquela com que nós pensamos os nossos desejos materiais, para suprir as carências. E um terceiro são as nossas vontades adquiridas nas nossas relações. Aquilo que você aprende ou não aprende a gostar, aquilo que você aprende ou não aprende a desejar, e depois toma como seu. Bom, pensando toda a realidade de corpos existentes, o Schopenhauer precisa, então, encontrar o que seria essa coisa em si, que ele chama de vontade. Por que ele chama de vontade? Porque, para ele, esse é um conceito que atravessa todos os corpos existentes no universo, não só os humanos. É mais fácil entender que a vontade está em nossos corpos, mas para Schopenhauer, todo o movimento do universo se dá através da vontade. Então, os animais, eles têm vontade. As plantas, elas têm vontade. Até aquelas partes mais materiais da existência, como rochas, como astros, também se movimentam por vontade. Então, essa coisa em si, que é a vontade, ela está nos corpos existentes, em tudo que existe, a partir do desejo de viver, ou daquilo que ele vai chamar de vontade de viver. Quando essa vontade de viver, ela se manifesta nos seres humanos, nos animais, nas pedras, nos astros, em todas as coisas, é pelo movimento que elas se manifestam. Então, quando tudo se movimenta, é a vontade se manifestando nas coisas. É a vontade que passa pelos corpos e se manifesta no desejo daquele corpo de se manter na existência. E nisso, eu estou falando de todo o movimento, desde uma pedra que se despenca de um penhasco, até mesmo a uma relação sexual, até mesmo a uma bússola que se movimenta por uma força externa, até mesmo um corpo biológico que luta internamente para continuar vivo contra uma doença. Então, todas essas forças, elas revelam que a vontade passa pelos nossos corpos. Só que, ao contrário do que dizia Hegel, e eu falei um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, que é contemporâneo ao Schopenhauer, e contra o qual ele impõe uma crítica, a vontade, ou seja, essa coisa em si, ela não é racional. A vontade, ela é cega, ela é irracional, ela não tem propósito, ela apenas se manifesta no mundo. E é por isso que nós sofremos, porque nós queremos racionalizar as coisas quando elas acontecem de uma forma de avalanche sobre nós. Quando, por exemplo, aconteceu um tsunami, quando acontece um furacão, quando acontece um desastre natural, nós tentamos racionalizar algo que não é racionalizável. É apenas o mundo se movimentando a partir da vontade. Bom, eu poderia aqui continuar a teoria do Schopenhauer, mas eu pretendo, em breve, fazer um vídeo sobre ele, para explicar melhor, por exemplo, alguns termos que eu sei que são queridinhos de vocês, como sofrimento, como a visão dele da arte, da música, por exemplo, ou até mesmo a teoria e a mística do budismo. Vamos deixar isso para um outro vídeo, senão isso vai ficar muito grande. Enquanto isso, eu quero te pedir um favor. Curte aqui! E para me ajudar, você pode compartilhar nas redes sociais, enviar para algum amigo. E se você é novo por aqui, ó, uma ótima oportunidade para você se inscrever no canal. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!